Deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês no começo desse vídeo. Teve algum flamenguista que teve a coragem de falar que o Palmeiras ganhou novamente na retranca? Porque não foi, né? Dessa vez o Palmeiras marcou 4 gols no Flamengo. E o vídeo que o Palmeiras divulgou a respeito do Abel Ferreira é um absurdo. Eu vou chamar desse jeito. É um absurdo o vídeo que foi divulgado pelo Abel Ferreira. Pelo Palmeiras do Abel Ferreira. Lembrando também que esse cara tem uma capacidade que é incomum. O cara tá a uns 35 graus. Eu nem tomei café direito hoje. E eu tô com vontade de ir lá fazer 30, 40 km de bike só pelo vídeo que eu vi dele. Você imagina pra mim que é uma pessoa normal. Ele tem essa capacidade de transformação. Imagina pro atleta. Só que a gente vai subir um conteúdo, rapaziada. Eu conto muito com a participação de vocês. Deixa eu só colocar aqui pra gente colocar o vídeo e reagir juntos aqui, né? A gente vai colocar um conteúdo que vai falar sobre isso aqui no nosso site. É não importa o que digam.com.br. Em breve vai ter o aplicativo também. Fora isso, a gente vai ter muito conteúdo analítico e notícias gerais aqui no site. A gente precisa ter um conteúdo mais amplo a respeito desse vídeo divulgado pelo Palmeiras. Porque não é só um vídeo de motivação. Eu acabei de ver lá pelo celular e vou reagir junto com vocês que é esse vídeo aqui, tá? Então, não é somente um vídeo de motivação. O vídeo já conta com 126 mil visualizações. Se você não viu, eu sugiro que veja, tá? E a gente precisa relacionar também que esse processo desse vídeo, a maneira como os atletas olham pro Abel, que pra muitos vão confundir com medo, mas não existe medo ali do atleta. Existe um respeito, um receio, uma confiança. Porque o Abel serve de escudo, mas muitas vezes ele também é o escudo de proteção pra esses caras. A capacidade de entender os bastidores do Abel, pouco se viu. Pouco se viu. Tá? Então, rapaziada, peço muito like de vocês. Desculpa que eu tava usando até a capinha errada aqui, a capinha que eu uso. Se você também não conhece o Esporte Alternativo, tá? Passa aí pra conhecer, que é um conteúdo que eu faço do futebol no geral. Mas essa daqui é a capinha que eu uso aqui pro Insta Verde, tá? Então conheça também. Vamos ver esse vídeo do Abel. E depois eu quero traçar alguns paralelos necessários de Abel, pra Cuca, pro Lucha, pro próprio Felipão. Que eu queria muito saber a sua opinião. Vamos lá, vamos ver o vídeo aqui juntos. Nunca se olha pra baixo, nem se olha pra cima. Onde é que estás? Aqui. É nos olhos. É o que vamos fazer hoje com o nosso adversário. Nem sabia isto. Foi ler depois. É nos olhos deles. Quando nós vamos complementar, é nos olhos que vamos olhar. É nos olhos deles. É nos olhos deles que vamos olhar. É lá dentro que vamos tirar a manhã. É nos olhos deles. É isto que nós vamos fazer hoje. É olhar nos olhos deles. Vamos competir. Vamos competir lá dentro. É nos olhos deles que nós vamos fazer. Certo Kusevich. Você vê que ele cita. Certo Kusevich. É o único nome que ele fala ali. Porque é um cara que pode. A gente não viu, né? Porque a gente não viu a câmera. Mas é um cara que pode estar um pouco alheio. Porque não vem jogando. Mas certo Kusevich. Você pode entrar. Entendeu? Você pode entrar no jogo. Por mais que você não vai entrar. Que não entrou. Mas você pode entrar. Certo? Então a maneira como ele olha no olho do jogador ali. E de uma maneira positiva. Tá rapaziada. Ele pilha os atletas. E esse processo de relação com os atletas. Só tem como. Que é a forma que a gente fala que existem críticas no Palmeiras. E existem elogios. Uma das coisas que a Leila acertou. Foi ter de alguma forma convencido o Abel de ficar no Palmeiras. Porque essa relação que a gente está vendo agora. Ela só é possível porque ele continuou. O Cuca não conseguiu estabelecer essa relação lá no Galo e nem no Palmeiras. Por quê? Porque ele saiu. Ele perde o respeito dos atletas. Você abandonou o clube. Essa é a verdade. O Lucha tem momentos que ele puxa pra ele as coisas. Que ele passa. Não dá mais aquele destaque ao grupo. E o Abel desde o começo o discurso ele não arranha. Ele dá o destaque a todos. O Felipão por sua vez. Ele também serve de escudo. E muitas vezes os atletas também servem de escudo pra ele. Mas em alguns momentos o Felipão acaba se perdendo no exagero. O Abel até agora ele consegue ter esse trato fino. Entre ele entender o que é os bastidores. Igual ele cita ali. Eu nem estava sabendo disso. Lá no pré-jogo. Muito chamando o Abel de chorão. Mas ele lidou com um fato. As câmeras ficaram somente apontadas pra grande plateia que estava preparada pro espetáculo, né? Existia uma grande plateia de espectadores ali esperando pra partida começar. E esperando o desfecho final que novamente foi o título ficar com o Palmeiras. Vamos só voltar aqui pro Abel. E tem mais um contexto importante pra colocar aqui no vídeo. Não combinei contigo. Mas é assim que tem que ser. É nos olhos que a gente faz. É nos olhos deles. É isso que vamos fazer hoje. Lá dentro de um tiro, com as nossas armas, com a nossa humildade, nos olhos deles. Então assim, se aqui é um trecho, provavelmente a TV Palmeiras vai subir de uma forma mais completa. Mas é essa relação de bastidor que ele entendeu. Eu acho que ele já tinha entendido em episódios anteriores. Mas esse foi demais, né? Esse o Palmeiras precisava vencer. Porque era no... Olha só que loucura o que é o Palmeiras do Abel. Tá? Quando eu falo Palmeiras do Abel, é o Abel e seus comandados, certo? É o comandante e comandados. O Flamengo inicia o ano. E teve influenciador do Flamengo falando assim. Jogaremos sete finais de novo. Sei lá, seis finais, não sei. Uma já perdeu. E perdeu porque tem o Palmeiras. Se fosse outro time, talvez o Flamengo hoje estaria comemorando o título da Supercopa. Mas tinha o Palmeiras pela frente. Novamente. Lá atrás, os caras falavam que seria épico ganhar uma Libertadores no Maracanã. Quem que ganhou? Palmeiras. E eles foram eliminados pelo Racing. No ano posterior, já que não ganhamos a Libertadores no Maracanã, vamos ganhar agora em cima do Palmeiras em Montevideo. Com quem que ficou o título? Com o Palmeiras de Abel. Palmeiras do Abel, Palmeiras do Abel, Palmeiras do Abel. Isso é a coisa que o Palmeiras tem, que os demais não têm. E nessa, a Leila Pereira foi bem. Porque ela é a presidente atual e passou por ela a continuidade do Abel. Que o Abel explica, inclusive, lá naquela entrevista que ele deu ano passado no Roda Viva. Então, assim, rapaziada, tudo que a gente está passando hoje tem muito mérito do Abel, tem muito mérito dos atletas e é um acerto da Sociedade Esportiva Palmeiras. É um acerto. As cobranças, elas são em cima de jogadores, etc. Mas ele sabe demais trabalhar esse pré-jogo. O Abel, ele é o mestre dos pré-jogos, tá? E eu diria que o Palmeiras, ele tem que divulgar sim. Porque isso faz parte de quando o Abel lança futuramente, né? Os produtos que o Palmeiras... Que o Abel lança e que tem muito mais causa por trás desses produtos que qualquer outra coisa. Mas eu diria que tem que tomar cuidado também daqui pra frente com o que está divulgando. Eu acho esse vídeo fantástico, acho que vão divulgar todo o pré-jogo. Mas ele é mestre nisso aqui. Que alguns outros treinadores também eram. Felipão foi mestre nisso aqui. Copa do Mundo, quem não assistiu o documentário que tem disponível lá na Netflix, assista. Excelente. Excelente documentário que mostra o papel do Felipão ali. Que foi um papel muito parecido do Abel. Em 99 o Felipão teve esse papel também. Existem outros treinadores que trabalhavam esse pré-jogo e esse conjunto, Muricy, Telesantana. Mas o Abel, ele entra pra um seleto grupo de treinadores aqui no Brasil. Talvez já colocando ele num patamar acima, não pelo título de Supercopa. Mas por tudo isso que eu falei. Os caras miravam ganhar a Libertadores no Maracanã. Quem ganhou foi o Palmeiras do Abel. No ano posterior, eles miravam ganhar a Libertadores no Maracanã. Quem não foi no Maracanã, que foi em Montevideo. E quem ganhou? O Palmeiras do Abel. E esse ano já começa um ano onde só o Palmeiras é capaz de colocar... O Palmeiras do Abel é capaz de colocar um banho de água fria nos flamenguistas. E foi isso que ele fez. Anotou quatro. Muito por essa filosofia também de saber gerenciar aqueles que ele tem. Por isso que a gente acredita muito que se vier contratações boas, mas que querem estar engajados com a sociedade esportiva Palmeiras, como foi o Zé Roberto, por exemplo, que é um cara extremamente engajado, como foi o Felipe Melo quando chegou. Se o Palmeiras trouxer durante essa temporada, esse cara coloca qualquer leão, tá? Ele doma qualquer leão, no meu ponto de vista. E se esse leão não se encaixar no processo de trabalho dele, ele dá linha nele. Como foi com o Lucas Lima, como foi com o próprio Ramires, acabou por um outro contexto. Mas o próprio Luiz Adriano também, o Jorge agora. Se não se encaixar, ele vai dar linha. Ele vai resolver o problema. Então esse é o Abel. Esse vídeo fantástico. Quem não viu, veja ele na íntegra aí. Provavelmente o Palmeiras vai subir também isso aqui na TV Palmeiras. Deixa o like, compartilha se gostou do vídeo. Não esquece que ajuda muito o nosso canal. Se inscreve e ativa o sininho das notificações. Valeu, rapaziada. Até mais tarde numa live ou até a próxima aí. Fui.